O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vetou a redução do imposto sobre doações e heranças no Estado. Assunto para o Heróto Barbeiro. Heróto, uma boa noite. O que motivou essa decisão do governador, hein? Olha, Gustavo, logicamente que quando você fala em reduzir imposto, todo mundo gosta dessa notícia, né? Nós mesmo estamos esperando isso. Esse imposto é o chamado imposto de transmissão. É aquele que a gente paga quando, por exemplo, a gente faz uma doação. Ou quando uma pessoa morre, ela deixa uma herança e essa herança também é taxada, também paga imposto. Esse imposto em São Paulo, ele vale 4%. O ano passado, já no apagar das luzes, a Assembleia Legislativa, num ato assim de extrema bondade, ela fez o seguinte, ela reduziu o imposto para herança de 4% para 1%. E o imposto sobre uma doação que você pode fazer, de 4% para 0,5%. Isso tem dois reflexos. Primeiro é o seguinte, ia bater violentamente na arrecadação de impostos de São Paulo. Então, a ideia é, o prejuízo para o cofre do governo estadual de São Paulo seria de aproximadamente 4 bilhões de reais. Agora, quando a gente diz, bom, 4% é muito ou é pouco? Esse imposto é o imposto estatual e ele varia de estado para estado da Federação Brasileira. Em outros estados da Federação Brasileira, ele é cobrado de 8%. São Paulo cobra 4%, em outros estados cobra 8%. Então, se você, por exemplo, receber uma herança, você vai pagar 4% de São Paulo. Em outros lugares, você vai pagar 8%. Se você receber uma doação, por exemplo, o pai resolve doar para um filho ou uma filha um imóvel como esse que a gente está mostrando. Tem que pagar? Tem. Fora de São Paulo, 8%. Tem em São Paulo, 4%. Então, esse imposto de São Paulo é muito mais barato. Esse é um ponto. Qual é o outro ponto? Esse imposto é aquele que muitas vezes, a gente já explicou aqui, que é o imposto para distribuir riqueza no país. Ou seja, quando a pessoa morre, ela deixa uma parte dos seus bens para o estado, para o governo, e o governo, então, distribui entre a população do mundo. Então, se 4% ou 8% é muito pouco, eu acho que dá para a gente fazer uma rápida comparação. A comparação é o seguinte. No Japão, quando uma pessoa morre ou ela faz uma doação, ela paga 55% de imposto. Vou repetir. No Japão, que é um dos países que tem uma boa distribuição de renda, onde é que eles conseguem? O imposto. É no imposto de herança ou no imposto de doação? 55% vai para o governo japonês fazer a distribuição. O segundo país é a Coreia. Coreia do Sul, claro, né? Coreia do Norte, não dá. Coreia do Sul, 50%. Então, quando você deixa uma herança, 50% da herança vai para o governo. Você faz uma doação, 50% vai para o governo para ele poder distribuir para a população e, assim, a gente não tem uma diferença muito grande entre pessoas muito ricas e muito pobres. Foi feita uma distribuição. Então, Japão, 55%. Coreia, 45%. Vou dar um exemplo de um país europeu, na França. A França também tem esse mesmo imposto. Lá, é 45%. Estados Unidos, 30%. Então, em todos os países do mundo, é nesse momento que eles fazem a distribuição da riqueza nacional. Agora, se você me perguntar, bom, mas tem lugar onde não cobra? Tem. Aonde? 0% desse imposto. Nos chamados paraísos fiscais. Ilhas Caimã, Ilhas Virgens, Ilhas Gersa, hein? Então, muita gente foge para essas ilhas para não pagar esse imposto. Ou seja, para que a sua herança ou a sua doação fique totalmente na mão dos seus herdeiros ou da pessoa que recebeu a doação. Então, veja que interessante. No futuro, provavelmente, no futuro, quando nós pensarmos em uma distribuição de renda, esse imposto de 4% ou 8%, como eu expliquei, poderá também ser muito maior no Brasil. Mas para que isso aconteça, obviamente, teria que haver uma aprovação no Congresso Nacional. Veja que interessante que é esse imposto. É ele que faz a distribuição de renda em países do mundo, onde as pessoas nem são muito pobres e não são muito ricas. E como ele é muito mais pesado em outros países do mundo, como você mencionou. Obrigada, Heródoto. Boa noite. Boa noite, gente. Um abraço aí. Até amanhã. Até.